Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games E aí galera, beleza? Trazer um vídeo pra vocês aqui hoje Hoje eu vou mostrar pra vocês o tanto, mas o tanto de jogos do meu amigo Igor De Playstation 3 Na verdade a gente pegou esse jogo juntos, né? Ele é um cara que gosta muito do Playstation 3 É um Playstation 3 que muita gente fala que não vale a pena ter o console Que é o console problemático e tudo mais Mas esquece que ele tem uma plataforma gigante de jogos aí Muitas opções pra gente tá desfrutando aí E ele recentemente pegou esse Playstation 3 aqui, modelo Slim É o segundo modelo da geração do Playstation 3, né? Eu acredito que é um modelo que aí deu uma amenizada nos problemas de iLoad Mas ainda assim dá, não quer dizer que ele não vai dar Mas ele amenizou um pouquinho os problemas O design dele é um pouquinho mais menor Tem menos acabamento igual o Playstation 3 FES Que tinha aquele cooler gigante, né? Tinha o tamanho, né? O tamanho dele era enorme também E era um console que dava muito problema, né? A gente pegou esse Playstation 3, compramos um controle usado Um controle usado no Mercado Livre Pra poder testar, até porque o controle original dele tá muito caro A gente vai entrar aqui no console dele Tô fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês o quanto que o cara é fã do Playstation 3, né? Enquanto tem muita gente que critica aí O cara é fã Ó, o console já é desbloqueado É desbloqueado via RAM, né? O RAM nada mais é que um desbloqueio via software É como se fosse soft mode do Xbox clássico O OPL do Playstation 2, né? E aí a gente vai abrir aqui, ó O RAM E eu vou mostrar pra vocês o quanto vale a pena ter um Playstation 3 Olha a coleção de jogos que a gente conseguiu adquirir aqui Tem mais ou menos 33 jogos Tem jogos muito bons como Call of Duty Motor Storm É... O Black Ops 3 Just Cause 2 O The Walking Dead também é bem legal Já joguei bastante O que mais aqui? Dragon Ball Z Cara, tem muito jogo bom aqui Tem muito jogo legal Tem... Deixa eu ver aqui Twist Metal GTA 4 Tem... A gente também tem o GTA 5 Tá em outra... Tá na assistência, né? Tem mais alguns jogos lá Mas olha só a lista de jogos de Playstation 3 Que bacana, cara Vale a pena sim ter um console desse Os gráficos são legais, né? É... Tem muitos jogos do Playstation 3 Que são em 720 ainda Mas... É um gráfico bem legal Bem legal E inclusive... Esse Twist Metal aqui, ó Segura aqui, meu amigo O Twist Metal Ele é um jogo em 720 Você pode ver aqui As especificações dele E vai mostrar pra vocês Que é 720 Aqui, ó Ele é 720 Esse jogo Ele é 720 Porém Ele é muito Mas muito pesado Eu que tinha um Playstation 3 Fat Eu colocava esse jogo aqui E o console gritava O console chiava Mas chegava a disparar Parecia uma turbina de avião Dentro de casa E... Pô, é um jogo muito bom Joguei... Jogos parecidos com esse Não sei se o nome era o mesmo No Playstation 1 Né? Acho que era o mesmo nome Não sei Mas... Eu joguei no Playstation 1 E gostei muito de jogar No Playstation 3 Esse jogo aqui Inclusive Esse jogo aqui Quando eu vi ele Eu falei Não, esse aqui eu tenho que levar Porque esse jogo aqui Marcou muito minha infância No Playstation 1 E agora eu tive a oportunidade De jogar no Playstation 3 E vi que ele é um jogo Bem pesado Né? Eu joguei no Playstation 3 Fat E o cooler chegava a disparar Parecia uma turbina Ó, vou fechar aqui o navegador aqui Já pra mim Confirma pra vocês Aqui tem alguns jogos Instalados Inclusive o Igor Né? Não sei se você conhece O Igor aí Esse cara é fominha Cara Tem o FIFA 19 Pega aí O FIFA 19 aí Ele tem o FIFA 19 Quer ver? Ele tem o FIFA 19 Mas o cara só joga FIFA 16 O cara tem o FIFA 19 E joga o FIFA 16 É porque ele tá acostumado A perder comigo E ele só joga o FIFA 16 Porque ele tem os macetes dele Mas aqui ó Você vê que o RAM dele Já tem o FIFA 16 Tem o KOF do Backup PS2 Tem o GTA San Andreas Tem o Battlefield 4 Tem o GTA 5 Tem o PSM18 FIFA 19 E aqui tem a loja Tem uma loja PKG aqui ó Que você consegue baixar o jogo Certo? Em formato PKG E esse aqui O React PSN É aquele aplicativo Que você É Baixa As licenças dos jogos Do Playstation 3 Quando ele é destravado Que aí você tem licença Pra poder Acessar os jogos Que você baixa Porque as vezes Você baixa o jogo Da tela preta Mas é questão de licença Ele reinicia Vai pra XMB Não é como Xbox clássico É XBMC Aqui é XMB Tá? Vou testar um jogo aqui Pra vocês De preferência O GTA San Andreas Que ficou na memória De todos Vamos ver se ele vai rodar Segura aqui Pra nós O cara também Coleciona carrinho Aqui ó Ó O moleque É nojento Rapaz Tá sujinho Precisa de limpeza Isso aqui Cara Precisa de limpeza Vou cobrar no próximo vídeo Pra mostrar pra vocês Se ele limpou esses carrinhos Ou se ele não limpou Cara Esses carrinhos aqui Cursou quanto Desse aqui 130 reais 130? 130 Caraca maluco 130 reais Esse carrinho Eu comprava aí Um adaptador IDS Salta aí Flexbox clássico Temos aqui Um Lamborghini Isso aqui? Sim Um Lamborghini Caraca Da hora Meu Ó Mano Aí ó GTA rodando Meu Rodando filé No Playstation 3 GTA San Andreas Vou perguntar Eu vou perguntar pra ele Vale a pena Ter um Playstation 3? Com certeza Vale a pena Bem aprovado Eu sou fã Você é sonista Ou é cachista? Sonista Eu sou sonista Aí galera Será que a gente Dá uma surra nele Ou deixa ele quieto ali? Não Brincadeiras à parte Eu acho que Essa questão de ser Sonista Ou cachista Não vem ao caso A gente joga qualquer Videogame aqui Ele só tá brincando Tô brincando Ele é sonista mesmo Tá? Mas eu não sou não Ó aqui ó GTA San Andreas Da hora mano Tem um gráficozinho maneiro Né mané? O gráfico é top A televisão grandona Mané Vou colocar uns mods Aqui Colocar uns carros Aqui diferentes É diferente né? Ó Rapaz Os carros até altos Os carros geralmente GTA é baixinho né? Os carros Tá alto ali Eu acho que Só que é os carros Original mesmo Como vocês podem ver É o carro original mesmo Ó O gráfico é top né? Pô O gráfico tá diferente Galera Inclusive Inclusive O Igor Ele me convidou Pra fazer uma live Junto com ele aqui Pra gravar Fazer uma gameplay Ao vivo né? Pro Playstation 3 dele E aí em breve A gente vai tá fazendo Essa live aí O cara tem Um coleção de jogos Ali cara De Playstation 3 É O Playstation 3 Ele tá funcionando Perfeitamente Destravado Daquele jeito Rodando GTA San Andres Dá pra nós fazer Uma live bacana Aqui Jogando GTA San Andres Também né? Filé É isso aí galera Então ó Como vocês podem ver Vale a pena sim Ter um Playstation 3 Encontramos um amante aqui E esse amante É amigo meu Eu sempre sube Que ele gostava De Playstation 3 Mas eu não sabia Que ele era sonista Cara O cara é sonista mesmo A vida toda Cara Quando ele vê jogos De Xbox aqui Por exemplo Ele já quer jogar fora Eu falei Não mano Deixa aqui Que eu levo pra mim Isso aqui Pra mim é tudo Isso aqui Deixa quietinho aqui Eu joguei bastante Modo Air Force 3 Já fiz gameplay No canal Jogo excelente E cara Não vale a pena jogar fora não GTA 4 meu Tá maluco Você pode ser sonista Mas Nunca Menospreze Outras marcas Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vale a pena sim Ter um Playstation 3 Apesar das críticas Eu gosto do console E recomendo pra vocês Se você tem uma plataforma De jogos assim Compre um consolezinho Model Slim Ou Super Slim Ou até mesmo o Fast Basta você ter cuidado E ter um pouquinho De ciência ali Do que o console Pode dar defeito Mas que se você cuidar Ele não vai dar defeito Tão cedo Beleza? Falou!